Oswaldo Batista Fada, carioca, nascido em 1º de agosto de 1920, no subúrbio do Rio de Janeiro no bairro de Bento Ribeiro, descendente de italianos, filho de João Batista Fada e Adelina Josefina Batista Fada. O mestre Fada tinha como irmãos Humberto Fada e Guilherme Fada. Cresceram sob uma educação muito rígida, disciplinar e genuinamente ligada a servir à sociedade como um exemplo de cidadão e orgulho da família. Destacamos que o pai de Fada, Sr. João Batista atuava como militar da Segurança Pública local da região de Bento Ribeiro, era um policial de vigilância que cuidava do bem-estar de todos os moradores e visitantes do bairro. Nessa época o policiamento comunitário era muito comum e os policiais faziam parte da vida das famílias locais. Devido a essa herança, toda a família era muito querida e Oswaldo Fada e seus irmãos destacavam-se por refletirem as características do pai, pois eram homens generosos e conhecidos por serem atenciosos, modestos, solidários e comunicativos. A história de Oswaldo Fada tem como marco as artes marciais. Fada foi o primeiro a iniciar o jiu-jitsu sem ser um Gracie na região, foi pioneiro da arte no Rio e adjacências do subúrbio da zona norte-oeste. Seguindo o exemplo de generosidade familiar e de cuidados aos populares herdado por seu pai, logo após conhecer o jiu-jitsu nas Forças Armadas, o jovem Fada ficou conhecido por iniciar ensinando gratuitamente para pessoas mais carentes e sem a oportunidade de praticar o caro, desconhecido e inacessível jiu-jitsu. Sua prática era monopólio da seleta família Grace nessa época, anos 1940, na região mais nobre da cidade. Teve como primeiros alunos seu irmão mais velho Humberto Fada e amigo Alexandre de Souza Neves, Xandu. Este, o mais nobre aluno de Fada, foi o primeiro e único faixa vermelha grande mestre formado por Oswaldo Fada ainda vivo. Antes da sua história com o jiu-jitsu, os primeiros passos de Fada no mundo das lutas foi na nobre arte, ou seja, no boxe, através do campeão Baltazar Cardoso. O jiu-jitsu, o judô, dentre outras lutas japonesas não eram conhecidas amplamente e as opções de luta mais acessíveis eram tão somente a capoeiragem ou o boxe. Fada em 1938, por volta de seus 17 anos, ao ingressar no Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, na Fortaleza de São José, Ilha das Cobras, Rio de Janeiro, iniciou seus treinamentos militares de defesa pessoal, vindo posteriormente a saber que foram baseados no jiu-jitsu japonês, amplamente difundidos e implantados por iniciativa dos militares brasileiros através de reconhecidos professores japoneses. Entre eles destacamos a influência de Mitsuyo Maeda, Takeo Yano, Sada Miyako, dentre muitos japoneses que atuaram na marinha. Ao ingressar na marinha como fuzileiro, Fada conheceu o mestre Luiz de França, este, também treinado sob direção de Mitsuyo Maeda e também influenciado pela história dos japoneses que estiveram na marinha anteriormente ao Sada Miyako, o primeiro professor de jiu-jitsu no Brasil, 1908. Posteriormente de forma direta, a Takeo Yano, em 1936, também é citado como instrutor de lutas no CFN, onde provavelmente esteve participante na história. Ainda há muitos outros praticantes de artes marciais com que procurou conhecer e treinar. França foi o mais influente difusor das artes de lutas no combate, e em especial, o jiu-jitsu na marinha, desenvolvendo a prática das lutas de combate corpo a corpo e o jiu-jitsu militar na elite dos fuzileiros, as aulas de combate militar corpo a corpo de defesa e ataque que haviam sido repassadas no ambiente militar, corroborando-a aos conhecimentos adquiridos junto a outros japoneses e praticantes da época. Com grande conhecimento e experiência previamente obtida, o instrutor de lutas militar Luiz de França visitou grandes academias, inclusive a Grace, representando-a algumas vezes pois somente a Grace representava exclusivamente o jiu-jitsu. Fato este que fez até alguns mal informados pensarem que França era aluno dos graces, em que na verdade ele já tinha vasto conhecimento do jiu-jitsu e buscava locais para treinar, entretanto isso nunca fez de França um aluno da Grace, e sim um colaborador, já que não tinha academia formal, era convidado a defender a bandeira do jiu-jitsu. Chegou até ser citado equivocadamente por um dos periódicos da época, onde o aluno Dupont, visando dar credibilidade à sua graduação, que França era o melhor atleta da Grace referindo-se às disputas que França representou. França além de treinar várias outras lutas, inclusive boxe na época, adquiriu experiências que versatilizaram seu estilo e o destacaram em todos os locais que haviam esportes de combate. Tal interação complementava todo o sistema que viria a ser ensinado à fada. França seguiu o exemplo de Maeda, que em suas viagens, também aprendeu outros estilos. Agradecimentos a todos os locais.